A CN é vida pra você, a CN te faz crescer, na CN, a gente se vê... Eu acredito que o vôleibol é um passo a mais pra todo mundo, não pra profissional, mas pra amador também. E eu acho que o projeto chamado Envolver, eu acho que diz tudo, que a gente tem que se envolver no vôleibol e na vida também. 120 anos de vôleibol, eu acho que é um marco importante. Eu não tenho dúvida que o esporte é uma das melhores ferramentas educacionais que a sociedade no mundo tem pra poder trabalhar. Os relacionamentos entre as pessoas, independentemente de religião, de classe social, de cultura, porque é uma linguagem universal. Usar o vôleibol, usar o esporte de alto rendimento, os grandes ídolos como exemplos para os nossos jovens, nossos alunos e pra sociedade. A CN é vida pra você, a CN te faz crescer, na CN, a gente se vê... Pego . Música Música Obrigado.